...de Trump, DMC, a Casa Branca é forte, falta de um radical e despreparado. As ideias expostas que ele acompanha são peráticas, perigosas e até colocam em risco a falta de paz. Pedir mais tempo para analisar os votos em separado. Tudo vai depender do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Osmar Serra.